No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, como eu falei para vocês, eu ia contar sobre o jogo hoje de Sampdoria e Gênua, porque sobre Sampdoria e Gênua, porque Gaston Ramirez poderia estar fazendo a sua partida de despedida, onde não teve tanta despedida assim. A gente viu o jogo e tivemos uma clara certeza de que não parecia ser uma despedida, pelo menos não de forma oficial, não de forma declarada, porque ele saiu aos 20 minutos do segundo tempo, sem parecer despedida, sem nenhum ar de despedida, mas se tem algo conversado com o jogador, com o representante, algo que de repente não havia ainda sido fechado de fato, decidido, ia ser só após a partida, então de fato o jogador não iria declarar, falar, se despedir realmente, mas não teve ar de despedida. Gaston Ramirez deu uma assistência hoje, uma baita de uma assistência, próximo ao meio de campo ele deu um lançamento muito longo, onde o jogador Jakub Jankton fez um golaço de fora da área, tocou no ângulo, com essa assistência aí de Gaston Ramirez. Gaston Ramirez aí teve uma boa participação no jogo, jogou bem, não foi o melhor da equipe, segundo aqui a gente viu nas estatísticas, né, entre as notas dos jogadores ele levou uma nota 6,8. Foi um pouco aí, digamos, mediano, ele deu alguns passes, deu dribles, os dois dribles na verdade que ele deu, ele acertou os dois, deu assistência, participou em disputa de bola, então ele é um jogador bem participativo, mas ele não foi hoje a melhor, não foi a melhor apresentação dele em campo, mas ele jogou bem e saiu aos 20 minutos, não temos informações ainda se ele vai fechar, se ele vai sair agora de fato ou não, mas vamos aguardar porque como terminou a partida agora e o técnico tinha pedido uma pausa nas negociações, pelo menos até o clássico, agora de fato vão retomar as tratativas do negócio e quem sabe aí o anúncio de Gaston Ramirez estar vindo para o Grêmio, beleza? Gurizada, esse vídeo vai ser um pouco mais curto, tá? Eu vou falar agora também sobre Grêmio e Chapecoense, isso mesmo, o Brasileiro Assume 20 começou e o Grêmio aí venceu a partida pela terceira vitória, na verdade, contra agora o Chapecoense, isso mesmo, o time do técnico César Lopes abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo, Vitinho foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Vitor Barreto marcar, aos 16 minutos, Pedro Lucas, ele mesmo, jogador que daqui a pouco vai estar indo para o profissional, tenho certeza, o jogador tem muita qualidade, então Pedro Lucas ampliou de cabeça, antes do intervalo, o Tricolor chegou ao terceiro gol com Ian, na etapa final, o Grêmio fechou a goleada com dois gols de pênalti, Vitor Barreto e Léo Fenga não desperdiçaram as oportunidades, e esta foi a terceira vitória do Grêmio na competição, com esse resultado, o Grêmio chegou à nona posição com 12 pontos, mas ainda depende do complemento da rodada, o Grêmio volta a campo na quinta-feira, dia 5, às 4h30 da tarde, no clássico contra o Internacional, na morada dos quero-queres, então tem Grenal pintando aí no sub-20, gurizada, então isso aí vai ser a rodada 9 agora, como eu falei, começou há pouco tempo, apenas a nona rodada, são 19, então vamos estar indo agora para a décima, que vai ser o jogo Grêmio e Internacional, fechou? Manos, deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal, vou mandar salve para quem mandou lá, respondeu, e não se esqueçam, está rolando um sorteio lá no meu Instagram, vai ser sorteado dia 3, a nova camisa do Grêmio, então entra no meu Instagram, o link vai estar nos comentários e também na descrição, entra no link e participa do sorteio, então vamos dar um salve aí para todos vocês, salvezão aí, Gustavo Kappel, Guilherme Bortoloso, Bacrep, 23%, Grêmio Gremista, Rafael Souza Delomo, Bruno Castro da Rosa, um salve para São Borja, salve para Rosário do Sul e para o canal BC Tricolor, tamo junto, Teuti S2, Estevam Félix de Freitas, Marcel Costa, um salve para Conceição de Ouros, Minas Gerais, salve, Dalê Grêmio, Tec Batera, Danilo Idec, Alan Daniel Portal, Telmo Fagundes, Lucas Silveira, Grêmio Noticiário, Micael, Silva da Costa, Renan Souza, Eric Luiz Trader, B470, Daniel Dionísio, Timit Gegê, Volney Oliveira, Richard Menezes, Wesley Santos, Adriano Sem Juro, Jânio Erdornelis, Guilherme Alexandre, Fumante de Macoa e Vencida, Richard VN297 e Bicho Véio. É isso aí, gurizada, um forte abraço, se inscrevam no canal que é muito importante, ativem também as notificações para vocês não perderem os próximos vídeos e não se esqueçam, no meu Instagram, que vai estar passando aqui na tela, MarlonNTG e também o link na descrição para vocês estarem participando do sorteio que está rolando no meu Insta, fechou? Espero vocês lá, tamo junto, forte abraço, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho